Minha gente, eu estou aqui no estúdio Plug Record do meu sobrinho e filho, é, sobrinho e filho de Gideão Rosa Júnior, é o meu maestro, e essas músicas que você vê eu cantando aí, esses arranjos, essas coisas todas, é o Gideão Rosa Júnior, o maestro que faz os arranjos das minhas músicas e migrava aqui no estúdio. E nessa manhã nós tivemos o privilégio de vir aqui nessa visita aqui e tratarmos de alguns assuntos com ele, e eu quero mandar a minha saudação a todos vocês, ao discófilo brasileiro, que com certeza, ouvindo agora através do YouTube aqui, com certeza eu quero transmitir rapidinho uma parte de uma música que eu gravei no novo CD, é, aquela música é. Senhor, eu não quero ficar simplesmente na beira do rio, me sentindo triste, na alma vazia, como se ao meu lado não houvesse ninguém. Senhor, eu não quero ficar só olhando a água que passa, de meu irmão mergulhar na graça, preciso entrar neste rio também. Não quero molhar somente os artelhos, nem continuar com a água espelho e joelhos, chegando nos ombros, então se começa a melhorar. E quando a água me cubre total, não quero sair mais deste manancial, Senhor, eu preciso pra sempre no rio da graça nadar. Você vai adquirir o novo CD meu, lançamento 2019, e vai estar músicas como esta, e várias outras, músicas inéditas. Por exemplo, a música Fale com Deus, que é de autoria do pastor Erivaldo, lá de Alagoas, uma música muito linda. Minha gratidão a Deus, minha gratidão a todos vocês, por esse momento eu quero desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo, a todos os meus irmãos e amigos de escófilo desse Brasil e do mundo inteiro onde estiver nos assistindo nesse momento. Deus continue abençoando a todos vocês. Amém?